Entre os melhores custo-benefício do segmento, Chevrolet Equinox e Peugeot 3008, ambos em suas versões topo de linha, qual dos dois entrega mais para os 155 mil reais? Eu sou Ian e esse é o Garage 2.0. No quesito design, ambos os modelos estão em dia. O Equinox puxa mais para o lado do norte-americano dos SUVs, com linhas mais clássicas e vários cromados espalhados pela carroceria. O Equinox chama a atenção nesse GM, os faróis Full LED e as rodas de 19 polegadas. Já o Peugeot, realmente em design, ganha em todos os concorrentes. Com linhas mais modernas e futuristas, o francês chama a atenção por todos os lados. Com alguns cromados pela carroceria, grade e barras de teto, o modelo também possui faróis Full LED e belíssimas rodas de 19 polegadas. No interior, o Equinox chama a atenção pelo acabamento em dois tons, que é bem bonito e pela montagem perfeita e sem defeitos. O que é de se elogiar, já que ele é o SUV do Cruze, que possui um acabamento péssimo. O modelo possui uma faixa de couro bem bonita no painel e portas, porém, o SUV abusa dos plásticos. No 3008, também temos aqui um interior mais bem feito entre todos os SUVs da categoria. O modelo, além de possuir um acabamento impecável com superfícies macias em todo o painel e portas, ainda tem todo um charme com um volante de dois raios de base reta, manopla de câmbio no estilo joystick e luzes ambientes no painel, porta e forro do teto, que a noite dão um show à parte. Tecnologia e itens de série são pontos fortes em ambos os modelos. Os dois vêm com ar digital Dual Zone com saídas de ar para os bancos de trás, bancos revestidos em couro com ajustes elétricos e memória para o motorista. No 3008, ele ainda possui massagiador. Os dois também vêm com central multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. No Equinox, o MyLink vem com o assistente OnStar, que é bem legal. No 3008, através da central, se pode controlar a climatização, assistentes e segurança, as configurações do modelo e os níveis de massagem dos bancos. Impressiona no francês também o painel 100% digital, onde se pode configurar a visualização do modo que você preferir, e através dele também se controla os assistentes de condução. O Equinox se destaca por trazer a abertura e fechamento elétricos da tampa do porta-malas, e que também podem ser acessadas por um sensor de proximidade. Ele também possui partida remota do veículo à distância e um belo sistema de som Bose de 510 watts. O sistema de som do 3008 também não decepciona com seus 10 alto-falantes. Os dois vêm com rodas de 19 polegadas e faróis full LED, que no 3008 os de neblina também são em LED. Falando de motorização, o 3008 veio com um bom e já conhecido 1.6 THP Turbo, de até 165 cv e 24,4 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 6 velocidades com opções de trocas manuais em aletas atrás do volante. Ele também possui os modos Sport e Eco do câmbio. Com um desempenho pra lá de satisfatório, o 3008 vai de 0 a 100 em apenas 8,9 segundos e faz boas médias de consumo, sendo elas aí 9,8 km por litro em cidade e 12,1 em estrada sempre com gasolina. Vale destacar o comportamento dinâmico do 3008, que com uma direção bem precisa e um acerto de suspensão, ele é ótimo. O Equinox, por sua vez, possui um dos trunfos no desempenho, trazendo o mesmo propulsor do Camaro de entrada nos Estados Unidos. Ele é um 2.0 Turbo de 262 cv e 37 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 7 marchas, com opções de trocas manuais em botões bem sem graça na alavanca. Aliado a uma tração integral, o Equinox marca exemplares 7,6 segundos de 0 a 100, e realmente desempenho, ele é um dos melhores do segmento. Já em consumo, ele não é dos melhores e nem dos piores. Equipado com um start-stop pra auxiliar na economia de combustível, se você não estiver lá com tanta pressa, ele faz média de 8 km por litro em cidade e 10,1 em estrada, sempre com gasolina. Mas se você estiver disposto a se divertir, ele consome bem mais. Agora falando em dimensões, o 3008 possui 4,44 metros de comprimento, 1,84 de largura, 1,62 de altura, com entre-eixos aí de 2,67 metros, pesando 1.375 kgfm, e ele leva aí até generosos 520 litros de porta-malas. Já o Equinox mede 4,65 metros de comprimento, 1,84 de largura, 1,69 de altura, com entre-eixos de generosos 2,72 metros, pesando aí 1.693 kgfm, e ele leva inferiores 468 litros de porta-malas. O 3008 leva até 4 adultos com conforto, já o Equinox consegue levar 5 adultos sem dificuldades por conta do maior entre-eixos. No quesito segurança, ambos os modelos vêm com freios a disco com ABS nas 4 rodas, 6 airbags, isofix, cintos de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis full LED com DRL e farol auto-automático, controles de tração e instabilidade, alerta de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado, câmera de ré, monitoramento da pressão dos pneus, sensores dianteiros e traseiros de estacionamento, alerta de mudança de faixa, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão com frenagem de emergência, que no 3008 ele detecta pessoas, assim como nos Volvo. Mas o 3008 vem a mais com detector de fadiga, leitor de placas e piloto automático adaptativo com a função Stop & Go. Agora partindo para os preços, ambos os modelos possuem duas versões. O Equinox nessa versão topo de linha Premier custa R$ 154.990. O 3008 também em sua versão top de linha Griff Pack também custa R$ 154.990. Realmente ambos os modelos são muito competitivos e tem um fortíssimo apelo para o custo-benefício. Mas e aí galera, quem vence o comparativo? O belíssimo 3008 ou o prazeroso Equinox? Botem aí nos cards no seu favorito, comenta aqui embaixo o que você acha dessa dupla, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e valeu!